O que é a fruta, Thaís? Espera aí, tomate? Não, vá, vai pra trás É a mesma fruta? É não, é outra É o que? É outra fruta Não, é fruta É claro, tudo é fruta Chico! Vocês ficam prestando atenção, macho E aí, rapaz Deixa eu ir pra trás Pra trás Pra trás já Errou, vaza É pequenininho É pequeno É pequeno É pequeno É pequeno É pequeno É pequenininho Não, mais ou menos Estou indo tomate Um pouquinho menor Não, errou Não, errou É a ameixa Acertou A ameixa? É a ameixa É a ameixa É a ameixa É a ameixa Viram pra lá Viram pra lá Todo mundo É a ameixa É a ameixa É a ameixa Ela rolou pra cor e eu Vai, Aninha Pra tirar E a fruta? É, eu Ele está dizendo que ele gostou e viu a cor Mano, mano É a ameixa Deixa eu tirar pra aqui O que é? É a ameixa Vai, vira de coxa 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 Ih, já Não vai, vira de coxa Peraí Ela é do ar, pegou o poxa Não, é pequeno Tá girinho? Ahn? Tá girinho? É Depois dessa dele é um Rapaz, é Já acertou, velho Tá girinho Vai, vai Vai, Belinha Vai, Belinha Já botou? Já botou, já botou Já botou, vem Mas o menino viu O que é? Eu liguei essa tudo Ele está uniformado Não, é não Pode chutar? Pode Maçã? Não, é não Vem, tá vazando E é porque Traz tem que chutar Romã? Não Vaza Colocou, colocou Ah, Madelaine É o mesmo É Eu liguei que Madelaine vai acertar Filho Basta Tem duva de doido Só pode um Se disser uma peixe Já é Passou? Não Não Para, é? Não pode É Eu tenho que me lendo acertar Só um momento Só um momento E acerta Eu vou ter que acertar o gosto Ah, eu vou sentir o gosto Não, eu sei graças na cara Eu tenho que acertar 5, 4, 3, 2, 1 Errou, vaza, vaza, vaza É o meu fruto É o meu fruto É o meu fruto Do, 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 do Do, do, do Do testar Do tomate É o meu fruto É duro É duro Tu tá botando as duas mãos Pode botar as duas mãos? É isso, amor Pode botar as duas mãos Não, não 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Bota só uma mão, mãe As duas é pior Fica afastando a caixa Amassando a caixa Não é laranja Maçã verde? Não, vaza Ai, meu relógio Só uma mão, só uma mão Não é a mesma textura da maçã Não É só uma mão É só uma mão Errou Vaza Ah, acho que eu sabia Vou comer minha fruta Ela é até para o segundo Vai, Bela Vai, Bela Vai, Bela Vai, Bela Vai, Bela Diz Tu acha que é o quê? Melão Melão Melão, é não Maracujá É Vai, Bela Vai, Bela Vai, Bela Vai, Bela Vira, Vira Vira, Vira Tem que passar com o xizinho, né? É É Ela faz, mãe Vira Olha, mãe Vai, pode Vai, Bela Vai, Bela Marcel Vira, Bela Vira 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 Vai, Bela Vai, Bela Parece que é que eu queria tocar Não, não sei não Deixa aí, deixa aí Só para assim Vai, Bela Vai, Bela Vai, Bela Vai, Bela Vai, Bela Vai, Bela Vira Vira Vai, Bela 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 Ruma Não Ruma, não Deixa, deixa Vai Vai, Bela vai, esse aí é índio do mato, ele sabe eu sei o que é eu esqueci o nome eu já vou errou já vai vira pra trás vai vira, vira, vira ele vai ter que ganhar por você vai virar vai virar vai virar vai virar vai virar vai virar eita ameixa é ameixa de novo é, vira, vira vira, vira de novo vai, Lênia manda manda deixa eu ver aê 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 vai aê aê vai Vai. O cara é mais cheio. Não. Maza. É aquela mecafruta, sabe? Não, é aquela mecafruta. Mas a gente não tá ali. Só que não tá ali. É mesmo a questão. É, tem um negócio. Eu vou dar uma pista. Começa com C. Começa com C. Começa com C. Dê, velhinha. Carambola? Não. Não é carambola. Carambola não é aquela que é difícil. Espeto de lado. Não é carambola, não. É isso. Não é carambola. Diz a cor. Pucuassu. É a cor, Marcel. Não. Pucuassu é com feio. É. Nem quando eu vi o seu seio. Pucuassu. Marcel. Pucuassu. Pucuassu? Pucuassu. 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 Começa com C. Pucuassu. Começa com C. Pucuassu. E tudo. Pucuassu. Pucuassu. É o que? Pucuassu. Pucuassu. começa com C e termina com I ah não, 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 só porque eu lembro não não, não diga não começa com C e termina com I com C, amor não é não, não, não é não, eu não sei é bom vai, Samuel vou escutar? vai, Samuel ei, vai pra fila isso aí, você é gaiato vai, 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 vai começa com C e termina com I olha o outro aqui, ó dá outra dica pra tu, coxinha lá sai sai daí vai com C e termina com I, né é o mesmo fruto de antes e bota outro não, não, não mas você deve pegar ninguém acertar meu, tem que comer não, ninguém acertar é minha é nosso metade, três pedaços cinco quatro, três, dois, dois, um realmente parece só uma mão e onde é que tá essa bicha? que negócio? cadê? você já acertaram mas não tem não é ei 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 já acertou uma olhando é, mudou de fruta olhando tô já falando tem olhado eita, esse negócio aqui tá tá muito estranho descolhou que a fruta rolou muito bem é, é a mesma fruta é, mas essa fruta aqui não existe aqui não, viu é, como é que não existe aqui e tem aqui? vem do país vem da França 5 vem 5 3 2 1 maçã maçã quem tem quem tem mas tu é pra saber tu trabalha lá no ron ou morrer em teu patrão ó você não soubeu tá demitindo não sabe qual é a fruta vendo no patrão peraí deixa eu se lembrar aqui eita, sim é 5 qual é a fruta sabe não, rapaz não é que foi limão 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 começa com C a fruta a letra que a fruta começa começa com C nós pesquisamos aqui que eu fiquei na dúvida mas não sei começa e termina com I tá então não tá a fruta do C começa com C e termina com I peraí diz tá bom tá ali vai Belinha começa com C e termina com I esqueci qual é a fruta começa com C e termina com I 5 4 3 esqueci vai vai agora o piquinho de gente qual é a frutinha Isabela vai Belinha começa com C e termina com I a penúltima letra é U mamãezinho na mão é que eu tô pensando qual é tu já sabe então ah ele já sabe 5 6 6 é é não é não é não é não não é não 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 é é é é é 4 3 2 1 vai pra trás que eu nunca nem vi vai virar só é um caqui vai vai tem pitai aí eu sei como é pitai vai anselmo com a fruta uva não, errou, pra trás olha geral olha geral, fica a fruta é moranguim? a sensação que é diz o que é é moranguim? não, você tá pegando moranguim é é moranguim não farrabô geral é geral, farrabô vai vai eu quero meu um não, ele deu é, deu um geral espera, espera, espera espera aí não, quero um espera aí não, 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 não não, 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 não vamos vim vamos é, não vim vai, vai, vai vai geral, vai vai geral, vai geral vai geral, joga um aqui geral é fácil é, é Tem que definir O que é? O que é? Vai É para definir Escutou não? É igual Bicho pegou um monte Você não quer definir o que é rápido Não Vai, vai Larga o livro Acabou Acabou Jogou Jogou É para ficar bem aqui 5, 4, 3, 2, 1 Tangerina Era uma tangerina? É Olha só tem duas frutas agora Foi Gabriel Vai, vai Eu e o Deus que não tangerina Foi Ricardo Nossa eu sabia que era a bola e eu disse lá atrás dele Eu não conheço É Vai a última fruta A última fruta Vai Está aqui Aqui Tchau, tchau.